Onde é que a gente vê quanto que as empresas que a gente investe estão lucrando? Esse aqui vai ser o tema da nossa videoaula de hoje. Vou apresentar aqui para vocês uma das demonstrações financeiras mais acompanhadas aí pelo mercado, que é a DRE. Então, bora, venha que seu assento está reservado aqui no Checking das Ações para você aprender a investir na Bolsa de Valores. E para quem já está inscrito aqui no canal e está acompanhando essa nossa série de vídeos, sabe muito bem por que eu estou trazendo o assunto de DRE nesse momento aqui no canal. Inclusive, se você ainda não faz parte, aproveita para se inscrever, deixa o like também, que tudo isso ajuda e a gente vai crescendo aqui essa comunidade de investidores. Mas vamos lá, esse assunto está vindo aqui nesse momento porque estamos sim abordando a questão de orçamento, falamos bastante sobre isso no Vlog Invest, onde eu e o Rafa contamos como que a gente faz aqui esse nosso controle familiar. Mas, de novo, como eu tenho trazido para vocês, aprender sobre orçamento também é algo que a gente pode aplicar para quê? Para as empresas que têm as ações negociadas ali na Bolsa de Valores e o DRE tem tudo a ver com isso. Então, bora começar esse tema. O que é esse tal de DRE, que é a abreviação para uma das demonstrações financeiras mais acompanhadas pelos investidores, que é o demonstrativo de resultado de exercício. Como eu gosto de brincar, pessoal, esse aqui nada mais é do que um resumo ali ordenado mesmo de tudo que a companhia teve de receitas e de gastos ao longo de um período que pode ser um trimestre, pode ser um ano, para a gente chegar ali no que chamamos de lucro líquido, que é o que realmente sobra no final das contas para nós, investidores. E essa é uma informação que é divulgada ali junto com outros demonstrativos financeiros importantes, como o caso do balanço patrimonial, do demonstrativo de fluxo de caixa, num período que é conhecido no mercado como temporada de divulgação de balanços, que é a tal da prestação de contas, onde efetivamente as empresas que estão ali na Bolsa de Valores são obrigadas por lei a apresentar os seus números financeiros para realmente ajudar ali os investidores a entender como é que está sendo o desempenho delas e mais importante que isso, o que eles devem fazer com a sua posição ali, com o investimento que eles têm nessa companhia. E agora vamos entrar aqui um pouquinho mais em detalhe em como que o DR está organizado, que como vocês vão ver, lembra muito sim o orçamento, pode ser familiar, pessoal, o orçamento aí das suas contas que você faz na sua casa. Então como eu falei, a gente parte da receita, que é o que a empresa teve ali, obteve com as vendas dos seus produtos e dos seus serviços, se assemelha muito a uma fonte de renda, ao seu salário, por exemplo, aqui as receitas que a gente tem dentro do Oriente Investe. E depois a gente vai tirando tudo que a empresa teve de custo e de despesa para tocar ali o seu negócio. Então, seguindo algumas normas aqui da contabilidade, primeiro a gente deduz o que chamamos de custos operacionais. Aqui entram os custos relacionados diretamente ao processo produtivo da empresa. Aqui entra, por exemplo, o custo de matéria-prima, Aqui entra, por exemplo, os custos de uma fábrica, caso a empresa tenha um, então relacionado ali ao processo produtivo. Depois temos o que? Senhorita a contabilidade chama de despesas operacionais, que são gastos ali realmente relacionados ao dia a dia do negócio. Então, se a empresa, por exemplo, precisa ter alguma despesa de vendas, pode ser com marketing, pode ser com o vendedor de uma loja, Aqui entram também o que a gente chama de despesas gerais e administrativas. Então, o custo corporativo dela ali, de CEO, de CFO, de todo mundo que é funcionário, entra ali. E depois dessas despesas operacionais, aí sim a gente vai entrar numa categoria que é chamada de resultado financeiro líquido, que é onde vai entrar tudo que a empresa teve de despesa financeira, ou seja, as despesas relacionadas ali, a estrutura de capital dela, despesa com dívida, os juros, por exemplo, que uma companhia paga, caso ela tenha algum empréstimo com o banco, vai entrar aqui. E também as receitas financeiras, porque a gente sabe muito bem que a empresa, ela tem caixa, né? Ela precisa ter um dinheiro ali no caixa dela. E você acha que o caixa dela está parado? Não. O caixa dela, muito provavelmente, está ali aplicado em algum banco, com um investimento de baixo risco, com uma liquidez imediata, e isso também gera uma receita com juros que a companhia tem. Então, isso também entra ali. E, por fim, aí sim a gente chega no tal do imposto de renda, que é onde a gente tira os impostos que a companhia tem que pagar para o governo para finalmente chegar no tal do lucro líquido. Para mim, essa é uma das informações financeiras mais importantes que o investidor pode tirar do BRE. É descobrir se essa é uma empresa que dá lucro aos seus acionistas, ou seja, receita, menos custos, despesas, impostos e etc. Vai dar um resultado positivo. Ou se não, se essa é uma companhia que, eventualmente, pode ser naquele ano, pode ser naquele trimestre, ou pode ser uma característica do momento de negócio que ela está, essa conta não fecha positivo, ela fecha negativo, e é por isso que a gente diz que ela dá um prejuízo aí. É claro que tem outras informações relevantes que o investidor pode tirar, olhando o DRE, é daqui que vem a análise das margens, que inclusive teve vídeo aqui no canal sobre esse assunto aqui, já vou botar para vocês assistirem. É daqui que a gente também consegue enxergar outras métricas de lucro que a companhia tem, como o lucro bruto, como o EBITDA. É daqui também que a gente vai conseguir calcular, que eu preciso ainda fazer um vídeo sobre isso aqui no canal, os indicadores de retorno, como o ROE, o ROE, que a gente também vai olhar para a DRE, mas, particularmente, conseguir enxergar qual que é o lucro líquido dessa companhia é uma informação super relevante que está ali no DRE. E por quê, pessoal? Porque o que vai afetar a valorização do preço da ação ao longo do tempo é a capacidade desta companhia de crescer os seus lucros de forma consistente. E é por isso que a gente precisa olhar para lucro com tanto cuidado. Então, pessoal, essa aqui foi uma aula introdutória sobre o tema de DRE. E uma dica, uma sugestão aqui que eu deixo para vocês, investidores, acionistas aí de empresas da Bolsa de Valores, é começar a criar esse hábito de toda vez que tem uma temporada de resultados, toda vez ali que os números são divulgados aos investidores, abre a DRE da companhia, abre essa tabelinha aí que eu já trouxe de exemplo aqui no vídeo. começa a entender, a olhar, pô, quanto que a receita está crescendo? Como que estão se comportando os custos, a despesa? Será que isso está aumentando ano contra ano? Será que está crescendo mais do que a inflação? Porque tudo isso, essas informações financeiras, elas vão te ajudar a entender a história ali por trás dos números da companhia. Você vai conseguir entender se essa empresa está crescendo lucros, porque ela está conseguindo vender mais, ou se não, se ela está crescendo os lucros dela, porque ela está conseguindo ser mais eficiente com as despesas. Então, as vendas não estão indo tão bem, mas ela está conseguindo enxugar os custos. Você começa a entender da onde que está vindo o crescimento, que é tão importante para nós, investidores. Eu sei que, ó, número, olhar para a demonstração financeira, é uma partezinha, assim, dessa análise das ações, que é um pouquinho mais complicada. Então, vou pedir, deixa aqui nos comentários tudo que vocês têm de dúvida. A nossa ideia aqui é sempre trazer vídeo para ajudar vocês cada vez mais. Então, bora contribuir, que isso aqui é sempre uma troca. E, como sempre, deixo aqui o agradecimento pela escuta, pelo tempo. Espero de verdade que tudo isso tenha ajudado. Então, deixa seu like, se inscreve no canal. O que mais que eu não posso esquecer, Rafael, dos recados, recados. Agradecer, comentários. Comentários. E fica ligado que a gente ainda vai ter mais um vídeo aqui no canal para falar de orçamento nessa ótica das empresas. Então, a gente se vê na próxima semana em mais um check-in das ações.